Pessoal, o fim de semana foi de muita corrida, saúde e solidariedade. Foi a sexta edição do Desafio Adra. E sabe quem foi pra lá fazer uma corridinha também? Anderson Lopes e Cristian Lima. Essa dupla dá o que falar, viu? Olha só. Olha, começamos a nossa matéria assim, com o seu Theo. Do Campo da Mangueira Macaíba. Theo do Campo da Mangueira Macaíba. E participar aqui da corrida Adra aqui, muito importante pra saúde, né? Verdade? Pois é, meu amigo. Vamos aí. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por você, meu amigo. A gente começa a matéria assim com o Theo, né? Contando já, porque hoje acontece, minha gente, o Desafio Solidário aqui, ó. Nesse espaço maravilhoso na Praça Cífica, que tá acontecendo pela sexta vez. A sexta edição aqui em Natal. Mas olha, eu não fui sozinho, não. Lógico que eu iria trazer um representante da TV Ponta Negra pra entrar no clima aqui, ó. Da corrida. Chega pra cá, chega pra cá. Amigo, é 5 entre 10 km, é uma cor, pelo menos 5, né? Já tô me preparando, já me alonguei ali, já fiz um alongamento. Preparado pra correr, pelo menos 5 km aí. Tomei um energético hoje, foi? Tomei, tomei um energético. Café, misturei tudo. Pois é, então você é que tá acompanhando aqui a nossa programação. Vamos simbora acompanhar também, obviamente, a Corrida Solidária em parceria da Adra e a TV Ponta Negra. Aqui, ó. No pique, no pique, minha gente. Vamos simbora. Aqui é um momento de festa, é um momento de confraternização, momento de família. Nós não teremos apenas a corrida. Teremos atendimento de saúde, nós teremos aqui corte de cabelo. É uma ação social promovida pela Adra Brasil. E esse evento, ele não é dedicado apenas para as pessoas, membros da igreja. Ele é também para atender a comunidade local e as pessoas que também se interessam por essa área. Além da corrida nas categorias infantil e adulto, o evento também contou com o apoio dos profissionais da saúde. A gente tem tanto a orientação odontológica, tem orientação psicológica, orientação jurídica. A importância da ação social para a comunidade, né, ela é gigantesca. É muito bom porque muitas pessoas não têm, né, essa condição de fazer um exame particular. E a igreja em si, ela se levantou, né, em prol da comunidade. Você está com medo de fazer o exame? Estou. Por que, Ra? Porque vai ter que furar meu dedo. O Emanuel veio do bairro Parque dos Coqueiros, Zona Norte de Natal. Ele pratica atividade física há mais de dois anos. Para ele, é uma grande oportunidade estar participando de mais uma edição do Desafio Solidário. Acho maravilhoso a população se agregar para o esporte e lazer para a sua vida, né. Foi visível, foi visível, foi visível. Ele comprou o motor, foi visível, foi visível. Deus é mais, Deus é mais. Agora, minha gente, teve pessoa que aproveitou para fazer a barba, né, Cristina? Aproveitei e vim dar um grau na barbinha, né, além de correr, tem tal. O Brasil estava precisando aqui com o meu amigo Júnior aqui. A orientação social da Igreja Adventista vem para promover tanto o bem-estar para as pessoas, como a autoestima, no caso do corte de cabelo aqui, e saúde em geral, né. A saúde é o mais importante hoje em dia para todo mundo. Tá aí, correu e correu no estilo, com a barba feita. Bom demais, né, essa duplinha dá o que falar.